Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Pivô da operação contra Carlos Jordi não estava em Brasília no 8 de janeiro. Que farsa vem à tona? Vocês viram isso, Gustavo e Adriles? O homem que chamou Jordi, seu líder, não estava em Brasília no 8 de janeiro. Evidências juntadas pela defesa contestam versão da Polícia Federal, que embasou sentença de Moraes contra deputado federal. Só corrigir uma questão técnica aqui. Decisão interlocutória. Sentença é sempre no final. Sentença é sempre proferida por um juiz. É decisão de primeira instância. Nunca é, enfim, ministro. Mas é, vamos colocar a foto que está na Polícia Federal? Vamos colocar a foto que está nos autos? Saiu na Metrópole? Olha só. Esta é a foto lá da posse do Bolsonaro com o adesivo da pessoa que entrou em contato com o Jordi pelo WhatsApp. E a foto que estava nos autos? Vejam só. Sem o adesivo... O que aconteceu ali, Adriles? O que aconteceu ali? Celulares branquiçado, adesivo removido, para dar a impressão que ele estava em Brasília. É isso que eu estou vendo? Fraude? A gente está olhando para fraude com intuito persecutório? O que está acontecendo, Adriles? O que está acontecendo é muito simples. Existe uma tese, existe um princípio, existe uma forçação de barra para que se empurra essa tese de que houve uma tentativa de golpe. Eu acho que não houve. Eu tenho a opinião, eu tenho a livre expressão e a verdade de dizer que eu acho que não houve nenhuma tentativa de golpe. Então, houve uma manifestação que foi até Brasília e houve uma liniência em relação à segurança local lá. Você pode culpar o governador, você pode culpar a Guarda Nacional da Presidência, que aquelas pessoas, 3, 4 mil pessoas, que é muito pouco, dentro de uma premissa da possibilidade de um golpe, que é 3, 4 mil pessoas, vão cercar e vão tomar a praça dos seus poderes, vão tomar o poder. É patexto. E houve, claro, pessoas que pagaram, passaram de golpe e fez nada. Essas seriam os financiadores do golpe. Os articuladores do golpe seriam quem? Você, Marcos Antônio. Eu, o Gustavo Lopes, porque a gente estava indignado por uma eleição que, eventualmente, a Justiça Eleitoral, a gente achou que teve um princípio de parcialidade. O que é a parcialidade? Censurar coisas, como dizer que o Lula é ladrão, o Lula é a favor do aborto, o Lula é amigo de ditadores. Você pedir investigação lá da possibilidade de ter sumiço de propaganda do Bolsonaro no Nordeste. Ou seja, uma série de coisas que os caras tornaram a eleição meio estranha, meio nublada, e que é princípio democrático, que cabe a qualquer cidadão a desconfiança de qualquer elemento dos três poderes. Você pode desconfiar do presidente da República, de um deputado federal, de um senador, de um juiz, do STS. Você pode desconfiar de quem você vai entender. Isso era, desde que eu me entendo por gente, a base da democracia. Agora, se você desconfia agora de qualquer coisa, você é percebido como golpista. É claro que aquelas pessoas que adentraram a praça de três poderes e que fizeram arruaça, deveriam ser punidas na medida justa da lei da proporcionalidade, que é depredação de patrimônio público. Coisa que a esquerda fez, ó, que faz, né, há 50 anos. Agora, a gente está vendo um homem, no deputado Carlos Jordi, que sofreu uma busca e impreensão na sua casa, levou um fuzil na sua cara, diante da sua família, às seis horas da manhã, porque teria sido acusado de liderança do movimento golpista, porque um homem que sequer, sequer estava na praça de três poderes, no 8 de janeiro, que, ao que tudo indica, foi fraudado, sabe-se lá por quem, chamou esse Carlos Jordi, o nosso filho de Carlos Jordi, de meu líder. Uma expressão que é usada ad náusum, ad infinitum, lá em Brasília, para qualquer líder partidário, chefe de partido, governador, qualquer coisa. Ou seja, é uma fragilidade da fragilidade da fragilidade. Agora, o que a gente pede ao Alexandre de Moraes, às autoridades competentes que estão investigando, esse pseudo-golpe, é muito simples, que mostre, mostre as investigações, mostre o que está acontecendo. Você tem cinco anos, e a gente vai falar daqui a pouco, desse inquérito do fim do mundo, o inquérito lá das milícias digitais que atentam contra a ordem democrática, e nada acontece, pessoas são presas, pessoas são censuradas, eu vou fazer um depoimento da Polícia Federal, que é adiado também, não sei o que eu vou falar, umas coisas assim, completamente estapafúrias, sem néxito. Aí fica todo mundo subjúdice, todo mundo sob suspeita, pessoas estão sendo presas, pessoas estão sendo caladas, suas contas em redes sociais estão sendo removidas, suas contas bancárias estão sendo bloqueadas, em torno de uma ameaça de golpe, sabe-se lá, Deus, de onde vem. E aí a gente está vendo erros processuais crassos, que a gente não sabe de onde vem, se é de um juiz, se é da Polícia Federal, se é da investigação competente ou seja, e aí o que acontece, você não tem uma imprensa que investiga, você não tem uma imprensa que faz o contraponto, você não tem uma justiça que você cabe julgar, porque justiça, o cara que se coloca nada no lugar de vítima, procurador e julgador, ou seja, você tem o processo, o legítimo processo legal que deveria fazer competência à justiça, completamente conspurcado, você tem uma imprensa que não investiga nada, e você tem pessoas que estão sendo massacradas em nome de um golpe, sabe-se lá, vem de cabeça de qual juiz. E você tem erros processuais crassos, que a gente não sabe se são erros processuais crassos, ou erros pontuais, exatamente plantados para estabelecer uma falsa narrativa do golpe. Aí seria exatamente o fim do mundo. Quando você tem uma justiça que deturpa o processo de investigação para estabelecer um ponto de vista imposto, aí, meu querido, você não tem justiça. Tem a injustiça como madre satânica da pseudo-democracia onde a gente está vivendo hoje no Brasil. É, é isso aí, bichão. Vamos colocar o Cogos aí. Bom dia, Cogos, nosso cavaleiro templário, justiceiro, cristão. Tudo bem com você? Bom dia, Marco Antônio, Gustavo Lopes, Adriles Jorge. Melhor agora com vocês aqui, com nossos espectadores. Justiceiro católico, melhor. Acho que define melhor. Gostou da boina do Adriles, Cogos? Dá uma francesinha mesmo, viu? Tá, tá. Tá simpático, tá simpático. Deixa eu falar uma coisa, Gustavo. Põe aí na tela só a capa aqui dos autos do processo do Carlos Jordi, só para dar aquela ilustrada gostosa. Só uma coisinha, Marco Antônio, você não acha que colocar uma... Ah, é. Você não acha que se colocar aí uma aquarela na mão do Adriles, ele fica fantasiado de pintor? Eu sou um picaço, rapaz. É um impressionista. É um grande impressionista francês. Eu sou um picaço. Pós-modernista. Pós-modernista. Olha só. Gustavo, ministro Alexandre de Moraes é o relator, ninguém sabe de nada depois. Que coisa incrível, né? Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu publiquei um artigo no Diário de Santa Maria, que depois eu mando para vocês, fazendo um paralelo com o Tribunal do Povo, que existia na Alemanha nazista, e tinha um juiz lá chamado Roland Fraisler. E ele tinha especial predileção para perseguir opositores, né? E ele era exatamente isso. Ele fazia, desempenhava todos os papéis. Ele era onipresente na justiça da época. E tem um livro muito interessante, que chama Perversão da Justiça, e o meu artigo é baseado nesse livro, que mostra exatamente como o judiciário da época se perverteu para legitimar todo esse regime persecutório que existiu na Alemanha nazista e que está sendo replicado aqui no Brasil. Eu acho grave, mas gravíssimo, assim, se houve, de fato, essa alteração. Eu até fui procurar aqui. Olha aqui. Isso aqui é o crachá da posse, da posse presidencial 2019, né? Primeiro de janeiro de 2019, que eu, a parte de comunicação, fui eu que organizei. Então, eu sei exatamente onde estavam dispostas as pessoas. Aquela foto é da posse. Vocês podem olhar que eles estão exatamente ali, apenas na rua, né? Na avenida ali, que chama Esplanada dos Ministérios. Ou seja, não tem ninguém, a foto está com uma selfie, ela está invertida, de um lado está o Congresso, no fundo está o Planalto. Então, vocês podem ver que não tem ninguém nem lá na Praça dos Três Poderes, nem no pátio do Planalto, nem no pátio do Congresso. Ou seja, não é do dia 8 de janeiro. Então, eles fazerem uma alteração dessa foto, querendo trazer esse personagem para a cena, aspas, do crime, é gravíssimo. Isso era o que a União Soviética fazia, alteração de fotos, adulteração de documentos. Então, isso assim, é um perfil soviético. Se é, de fato, que isso aconteceu, isso é gravíssimo. Isso é, aliás, não chega a surpreender nesse período que a gente está vivendo, mas é grave. Além disso, isso que o Adrilis trouxe da nomenclatura líder, isso é a coisa comum. E não só é usual dentro do Congresso, né? Porque, vamos lembrar, o Jordi é o líder da oposição. Então, tem o líder da oposição, tem o líder da minoria, tem os líderes partidários. Tanto que uma das maiores instâncias na Câmara dos Deputados é justamente o Colégio de Líderes, que decide a pauta junto com o presidente da casa. Só que o detalhe, a imprensa se refere aos líderes exatamente dessa forma. Quando eles vão falar, falam, eles dizem, não, o deputado Jordi, não, líder. Elas se referem, ou seja, eles sabem que essa nomenclatura é usada comumente dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, ou seja, no Congresso. Eles não alertarem para isso e usar isso como se, querendo dar a entender, olha, o cara é o líder aqui de um movimento e tal, todo mundo chama ele de líder. Não, essa é uma nomenclatura usual. Se o Carlos Jordi é o líder da oposição, é normal que ele seja chamado de líder, tanto dentro do Congresso, quanto pelas pessoas que conhecem ele. Provavelmente, esse cara é um eleitor dele, suponho. Então, é comum que ele se refira a ele dessa forma. Só que, de novo, a gente está vivendo um momento de perversão da justiça. E aí, quando a justiça é pervertida dessa maneira para legitimar um regime persecutório, a gente está em um momento muito grave, gravíssimo, eu diria. Mas, é aquela coisa, né? Vamos fazer tudo isso em nome da democracia, em nome da liberdade, em nome do amor. Grave. E o pior, a quem recorrer? Se nós estamos falando da última instância, que, como tu bem colocou na capa do processo, tem só o nome do cara e o resto tudo está sob sigilo. Ou seja, eu sou onipresente. Lembra muito o Roland Fraser do Tribunal do Povo na Alemanha nazista. Para acabar com a narrativa da esquerda, Polícia Federal está a um passo do nome do mandante. O Rony Lessa, que foi o assassino, o executor do assassinato da Marielle Franco, ele fechou o acordo de delação com a Polícia Federal. Rony Lessa é apontado como o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O policial militar reformado, Rony Lessa, ele é acusado de ser o autor dos disparos, e ele fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Engraçado que, nesses casos, a esquerda não fala nada quando fecha um acordo de delação premiada. Mas quando tinha acordo de delação premiada na Lava Jato, todo mundo ficava pulando desesperado e falando que aquilo lá era uma tortura com os presos e que eles iam mentir. Então, para alguns casos vale, para outros não. Então, esse é o padrão de comportamento da esquerda, sempre com bastante hipocrisia. E essa informação que eu estou falando para vocês, a fonte é o jornal O Globo. O militar acabou preso em março de 2019 e é investigado como um dos responsáveis pelo homicídio de Marielle e Anderson em 14 de março de 2018. Então, isso aí já vai completar seis anos. E nos primeiros anos, a esquerda ficou com aquelas narrativas de que quem matou Marielle e querendo, a todo custo, relacionar o crime com o Bolsonaro. Vocês lembram disso? Até vincularam que um dos possíveis assassinos morava no condomínio do Bolsonaro. Um contorcionismo gritante. E aí, agora, ele deve fechar o acordo e com certeza vai indicar quem foi o mandante do crime. Ele não vai segurar esse rojão sozinho. A gente sabia que não iria segurar essa bomba sozinho por muito tempo. E o ex-policial militar Elcio de Queiroz, acusado de dirigir o carro usado no crime, aceitou um acordo de delação premiada sobre as mortes de Marielle e Anderson no ano passado. Ele confessou que dirigia o Cobalt Prata utilizado no dia do assassinato. E afirmou que Rony fez os disparos com uma submetralhadora. Então, tá tudo aí. E agora a gente vai ver como vai fechar essa novela aí, né? E a gente tá todo mundo curioso para saber quem foi que, de fato, mandou matar a Marielle. E isso acaba de vez com as narrativas da esquerda. Por outro lado, por outro lado, a gente... Eu tô vendo aqui o Wellington Pimentel. Comandante, Emílio, será que eles vão divulgar o nome? É gente deles mesmo? Pois é. A gente quer resolver logo isso aqui, né? Pra gente saber quem foi que mandou matar a Marielle e acabar de vez com a narrativa da esquerda, que tentou vincular isso ao nome do Bolsonaro. Mas, em compensação, os outros crimes do outro lado, né? Não são desvendados nunca. A gente não sabe até hoje quem mandou o Adélio Bispo matar o Bolsonaro. Quem mandou o Adélio Bispo matar o Bolsonaro. Tem muito mimimi de direitos humanos e tal, e não pode ter delação. Mas, por um lado, pode ter delação. Por outro lado, eles fazem a questão que não tenha. E lembrando que a gente também teve um assassinato emblemático ali no início dos anos 2000, o assassinato do Celso Daniel, que, se não me falha a memória, era prefeito de Santo André, de São Paulo. E ele, até hoje, ninguém sabe quem mandou matar. E, curiosamente, todo mundo envolvido, até os médicos legistas do caso, foram assassinados. Ninguém. Não sobrou ninguém aí do caso do Celso Daniel. Além de matarem o Celso Daniel, fizeram uma série de assassinatos em série de todo mundo que estava envolvido, inclusive, investigando o caso. A Brígida está falando quem fraudou o cartão de vacina do Bolsonaro. Pois é. Esse é outro caso agora que vai para baixo do tapete. Porque, lembram que fizeram até uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro em Brasília. Nesse dia, eu estava passando por lá e eu filmei essa busca e apreensão que estava ocorrendo na casa do Bolsonaro. Na verdade, aquilo ali parecia mais uma pesca probatória. Fishing expedition. Uma pesca predatória querendo achar outras coisas para comprometer o Bolsonaro. E, até hoje, nunca acharam nada. E ficou comprovado que o Bolsonaro sequer estava em São Paulo no dia que fraudaram o cartão de vacina dele. Então, é aquele negócio de crime impossível. Aí, mandam arquivar, a imprensa não noticia esse tipo de situação. E a gente fica sabendo disso pelos rodapés dos sites de direita. Mas a esquerda não fala absolutamente nada. Olha, o Hugo Arquete está trazendo uma novidade aqui para a gente, dizendo que o Gustavo Gair fez um vídeo que o Adélio Bispo teria dito quem foi o mandante. Eu, particularmente, não tinha visto isso, não. E aí, só para fechar o caso ali do Bolsonaro, a Jussara está lembrando bem que o Bolsonaro sempre disse que não tinha se vacinado. E ele entrou em todos os países apresentando apenas o teste de Covid negativo. ele nunca, de fato, se vacinou. E outra notícia já na tela. Justiça eleitoral caça mandato de governador. É isso mesmo. O governador de Roraima, Antônio Denário, teve o mandato caçado pela terceira vez nesta segunda-feira 22, por juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Ele foi caçado por abuso de poder político e econômico. Também teve aplicado a pena de ineligibilidade por oito anos. Denário pode recorrer da decisão e, por enquanto, permanece no cargo. E outra notícia já na tela. Urgente. Lula veta emendas para a saúde e educação e autoriza valor recorde para a Funda Eleitoral de R$ 4,9 bilhões para eleições de 2024. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira 22 a Lei Orçamentária Anual de 2024 com vetos importantes incluindo um corte de R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares de comissão. A decisão que deve ser publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira foi confirmada pelo deputado Luiz Carlos Mota, relator do orçamento e pelo senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, o Fundo Eleitoral para Campanhas Municipais foi mantido em R$ 4,9 bilhões, um valor recorde. Falando pela área econômica do governo, até poderíamos optar ou preferir um fundo menor, mas foi uma decisão do Congresso, declarou Randolfo. Outra informação já na tela. PGR se manifesta contraída de Daniel Silveira ao Semiaberto. A justificativa é que o cálculo da defesa não seria aplicável ao caso. A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em parecer desfavorável à progressão do regime de prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira. Silveira foi condenado pelo STF em abril de 2022 a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo. Ele segue em regime fechado no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Se fosse um traficante, com certeza já estaria solto. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.